A polícia militar encontrou maconha e cocaína no conjunto João Rossi, na zona sul de Ribeirão. Um menor de 13 anos foi apreendido. O menor foi conduzido à delegacia junto com as drogas apreendidas e quando a PM foi atender uma desinteligência no condomínio e deparou com o garoto correndo da viatura. Ao ser abordado, ele estava com os entorpecentes. Nós deparamos com o menor de idade, ele vindo por um portão de dentro dos blocos, saía nessa rua com a mochila nas costas e ele estava vindo correndo, o que já causou a afundada suspeita para a abordagem. E a posterior abordagem a gente constatou dentro do interior da mochila grande quantidade de entorpecentes. Havia 84 toluchinhas de maconha, 35 cápsulas de cocaína, dinheiro e um kit droga para facilitar o usuário. É um chamariz para aquele consumidor que é uma facilidade, né? Compra já o kit, está tudo pronto ali. Ele paga uma continha maior, mas ele tem essa facilidade de consumir a droga. Já com papel de seda, a porção de maconha e o isqueiro, né? O menor foi ouvido e liberado para a mãe. Ele tinha a função de avisar o ponto de venda da chegada da polícia militar. Os menores ficam na avenida e quando visualiza a viatura se aproximando, através de um rádio que eles usam, um rádio comunicador, eles avisam os outros menores que ficam portando a droga consigo, né? Vendendo para os veículos que ali fazem a compra do entorpecente. Realmente, hoje em dia, o tráfico alicia os menores, porque sabe que eles não vão ficar presos. E acaba acontecendo esse aliciamento cada vez mais cedo. Luiz Fernando Luffe para o Jornal da Clube.